Música Fala meus queridos e pá, minhas queridas, estamos aí pra mais um vídeo Hoje o vídeo vai ser diferente, porque aqui tá minha mão, opa O vídeo de hoje vai ser de um unboxing, tá? Um unboxing bem assim, antiga, mas é porque eu tô começando agora Beleza? Por isso que eu tô gravando Eu tô começando agora Eu vou fazer um unboxing disso daqui Deixa eu chegar mais perto Disso daqui, ó Eu comprei um deck de Yu-Gi-Oh! Sim, comprei Eu já tava querendo, já faz um tempo, pra falar a verdade Mas eu não tava tendo dinheiro pra gastar assim, né? Tinha, digo assim, não que seja caro, mas tinha coisas mais importantes Deixa eu apagar essa luz aqui Acho que assim fica melhor Tinha coisas mais importantes, por isso que eu não gravei Aqui é a tela do meu computador, ok? Já faz tempo que eu não faço vídeo tipo unboxing ou sei lá o que das quantas Eu quero fazer pelo menos dois vídeos de Yu-Gi-Oh! Esse do meu primeiro deck, né? E depois eu quero fazer um, assim, quando eu tiver mais cartas, né? Que eu quero! Entendeu? Eu tava na casa da minha namorada E eu falei com ela, véi, eu vou comprar um deck de Yu-Gi-Oh! E ela falou, véi, vai, véi, compra, mete ferro aí E aí eu comprei esse, dia 18, chegou hoje Na verdade não chegou hoje, eu fui lá na central de distribuição dos correios da minha cidade Peguei ele lá hoje Tava previsto pra até amanhã Mas eu peguei hoje Muito da hora essa capa Muito da hora E comprei outro deck também Mas parece que esse vem dois Dois baralhos, né? Comprei uma box com dois baralhos E eu quero mês que vem Eu tô gravando hoje, dia 23, como eu disse Então até, eu espero que mês que vem eu compre mais um Ou uma caixa mesmo, cheia de cartas Eu não sei, mano Não sei mesmo, mas eu gostei demais Então eu vou reabrir, porque eu já abri aqui, né? Vou reabrir aqui só pra mostrar Esse aqui, deck dos egípcios Obelisco, o atormentador Tá aqui, ó Que mostra as cartas que vem As cartas que vem e tal Beleza? Então, deixa eu abrir aqui, ó Ah, é Eu aprendi aqui de cima, né? Por cima eu aprendi É aqui por baixo que dá pra abrir Beleza Acho que tá ficando um pouco escuro Bom Eu posso até ativar Deixa eu ver como é que fica Se eu ativar A câmera A antena da câmera Fica meio estranho, né? São duas luzes Se desse pra mudar a cor Vou ficar com essa aqui mesmo É... Deixa eu abrir aqui Então, aqui no caso Veio umas coisas que eu não entendi Também é a primeira vez que eu compro, né? Talvez seja normal É o primeiro deck meu Eu tinha aqueles de banca, né? Óbvio Eu tinha uma sacola cheia, mas De comprar mesmo Aqui Vê essas cartas Vê essas cartas aqui Que eu não sei pra que que eu uso Eu não sei Sinceramente eu não sei Não sei se é só propaganda Aqui Eu realmente não sei Vórtice e Ardente Sei lá Eu joguei o Duel Links Eu joguei o Duel Links Eu consigo imaginar isso aqui Sendo um negócio pra compra, né? E veio essa carta solta, assim Dentro da caixa Mas, tipo Assim que eu abri a caixa Ela soltou Que é essa Cadê aqui? Aí, finalmente Cavaleiro Coringa Arcano Cavaleiro Coringa Arcano Que é a fusão Deixa eu abrir aqui É O Cavaleiro da Rainha Mais o Cavaleiro do Valete Mais o Cavaleiro do Rei É A Invocação Não sei o que Não sei o que Então Essa carta Não sei porque que ela veio Não entendi Porque, tipo assim Não tem Nenhum desses cavaleiros aqui Veio também Desculpa a qualidade Mas É o que tem pra hoje Antigamente Eu iria me esforçar Pra ter uma qualidade E tal Comprar câmera Mas hoje Hoje não Veio isso aqui também Acho que é o tapete Se eu não me engano Vou abrir ele aqui Mais pra longe Aqui é o Slifer Dragão do Céu E o Obelisco O Punho do Obelisco Porque o Obelisco Tá aqui Mano É muito doido Esse bicho E isso você foca Seu rato Meu celular O que eu achei interessante É que, tipo assim Eu já vi vídeos na internet Pessoal batalhando E tal Mas eu não sabia Que na parte de trás Tem tipo umas táticas Ofereça ficha Como tributo Pra invocar Não sei o que Sendo que Essas fichas aqui Nem tem Tipo assim Esses Esses cards Aqui nem tem No deck Esse aqui também Não tem Eu pensei que O que tivesse aqui Opa Deixei de abrir aqui também Eu pensei que O que tivesse aqui Também estaria lá Mas não Não são todas Eu quero comprar Um deck também De Slifer Minha namorada Falou que ia jogar também Perguntou se tem Um deck rosa Eu falei Não sei Tem que olhar E As cartas Nossa senhora Sendo que A estrela Deixa eu botar aqui Sendo que A estrela É ele Obelisco O Atormentador Carta muito da hora Na época Que eu assisti O anime E eu vi Essa carta Eu pensei assim Ué Esse cara Não tem corpo Não Porque Isso aqui É muito É muito bizarro Aí Tem essa carta Beleza Obelisco O Atormentador Discípulo de Ra Três cópias dela Três cópias dela Beleza Do discípulo de Ra Deixa eu Só Botando aqui Na ordem Temos também Duas cópias Do Tigre das Lâminas Essa eu não conhecia Esse card Eu não conhecia Eu jogo Yu-Gi-Oh Tipo Yu-Gi-Oh Link Não Yu-Gi-Oh Como é que é Link Evolution É tipo isso O nome É Então temos Duas cópias Eu pensei que era três Mas só tem duas Dele Temos aqui Mare-mare Aqui Eu não sei se todo Deck do Obelisco Por exemplo Vem essas mesmas Cartas Mas tá aqui Mare-mare O celular não coopera Comigo Nem Ferrando Aí meu querido Eu tenho que mostrar A carta Assim E ficar com outra Assim Vou colocar assim Fica melhor Aqui O dragão Desmascarado Card com efeito Eu acho que é o único Dragão que eu tenho No momento Deixa eu só organizar Aqui Eu tô Tipo assim Adorei Aqui Temos o Ba Ba o que? Vai meu celular Pelo amor de Deus Ba azul Comedor de almas Ba azul Comedor de almas Beleza Castor ágil Castor ágil Castor ágil Ok Deixa eu ver Aqui é o Ordium Maligno Salamandra Eu acho as artes Muito top Muito top Muito bacana Temos aqui também Bujiganga Uca A raposa festiva Da fecundidade Muito bacana Também Olha ela Ela é rank 7 Isso Rank 7 Aqui é outra Bujiganga Bujiganga Makami A fortaleza De presas Ferozes Bacana Também Bruxa Acho que tem Duas fadas Nesse Nesse deck Duas fadas A bruxa Condenada Muito bacana E essa aqui Que é o Anjo 1 A criatividade Aqui é Máxima Anjo 1 Bacana Muito bom O dragão Encouraçado Não Endurecido Encouraçado Virou nave de guerra Endurecido Armado Ok A Ordem Maligno Mandrágora Beleza Bacana Também O Hamster O Mega Hamster Super Ágil Interessante Que O efeito Especial Dele De virar É Invocar Por invocação Especial Um monstro Besto De nível 3 Ou menos Do seu deck Com a Fase Para Baixa Em posição De defesa Não Tem Não Tem Um monstro Besto De nível 3 Isso é Interessante Um aqui Que eu já Conheço De tempos O dragão Cibernético Dragão Cibernético Se o oponente Controlar Um monstro Você pode Invocar Este card Por invocação Especial Da sua Mão Muito Doido Muito 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 Doido Aqui Tem Três Cópias Do Momonga Ágil Três Cópias Do Momonga Ágil Que Basicamente Se ele É Destruído Enviado Cibitério Você Ganha Mil Ponto De Vida E Pode Invocar Outro Fácil Para Baixo Em Modo De Defesa Do Momonga Então Bacana Também Esses São Os Monstros Esses Que Eu Falei Agora Agora Vem As Mágicas Que Sinceramente Eu Reconheci Poucas Aqui Bom As Três Eu Já Vou Mostrar Aqui Rápido Para Não Para Não Ferrar É As Três Eu Acho Que Eu Posso Até Aumentar Isso Eu Posso Aumentar O Brilho Meu Senhor As Três Do Essas São As Três Do Obelisco Apesar Que Essa Evolução Eu Não Acho Que Seja Muito Não Acho Que Seja Muito Porque Parece Que Ele Usa Aquelas Bestas Divinas Lá É Uriel E Esqueci O resto Do nome Mas Acho Que Tem Aqui Nossa Se Meu Celular Focar Aqui Meu Deus Ele Tá Tentando Mas Não Tem O nome Bom Mas São Muito Da Punição Do Destino E Cruzar Almas Essa Carta Eu Achei Muito Doida Beleza Temos Aqui Os Três Proibidos Aqui A Lança Espera Aí Agora Vai Temos Aqui A Lança Proibida Meu celular Ele Vai Focar Lança Proibida Vestido Proibido E Cálice Proibida Então Tem Essas Daqui Ok Temos Também Cápsula Cápsula De Uma Dimensão Diferente Pote Da A A A A Varice A A Varice O Monarca Avança O Monarca Avança Suprir Pelotão Aqui eu acho que essa aqui não tem efeito Super Pelotão Invocação Dupla que eu acho bacana Eu não conhecia essa carta pra falar a verdade Invocação Dupla Uma cópia só Essa eu tenho assim no jogo Digital Espanador de Penas da Arpia Essa aqui tem até um efeito Porque ela é muito boa Ela destrói todas as cartas mágicas e armadilhas No campo do oponente Eu acho muito boa Um monstro que renasce Que no caso aqui está reviver monstro Controle cerebral Uma também Isso aqui pode aliviar Se estiver ferrado E tem aqui também Quatro armadilhas As primeiras duas Força do espelho do afogamento E clonagem E por último Chamado dos assombrados E barreira de resistência a nível Então tem essas duas aqui Além do que eu disse A fusão Que eu não entendi Por que ela está ali Eu vou gravar outro vídeo Mas aí vai ser melhor Vai ser um unboxing Na real mesmo Talvez eu peça Alguém pra me ajudar a gravar Segurando a câmera Pra não ter problema Mas esse é o vídeo Sobre o deck de obelisco Básico O deck básico De obelisco Eu acho que por uma primeira compra Está muito bom Sério Eu até olhei Nos sites Pra comprar carta avulsa Tentar montar o deck Que eu montei No Link Evolution Eu posso estar errando o nome Eu espero que seja esse o mesmo nome Mas saiu muito caro Saiu tipo uns 300 reais E aí não dá né meu filho Não no momento Então eu vou estar Depois gravando melhor Um outro unboxing Mas é muito bacana Nossa Muito doido Minha namorada pirou Eu mostrei uma foto pra ela Então é isso gente Muito obrigado Valeu Eu sei que não é assim Nossa Essa carta aqui é muito doida Nossa Essa carta aqui vale 300 contas Essa vale mil Eu sei que não Isso aqui é bem básico Eu tenho ciência disso Eu escolhi Porque pra começar Vai ser isso Entendeu Se der Todo mês eu estou comprando Se não for uma caixa Com um monte de cartas Tipo 100 cartas 180 Não sei Com certeza pelo menos um deck Eu compro Entendeu Por mês Aí dá pra fazer Aí depois eu faço um vídeo Daqui a alguns meses Espero ter mais Era isso Muito obrigado Valeu E até o próximo Eu Vou fazer meu joinha Eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho